Já tem um certo tempo que eu venho acompanhando aqui a vida, história e trajetória do deputado federal pelo estado do Pará, o delegado Eder Mauro, que é brabão, valentão, é contrabandido, é contra criminoso, mas algumas páginas lá do estado dele faz denúncias contra a família dele, contra pessoas próximas a ele há muito tempo. Inclusive, uma das denúncias que é feita gravíssima é contra o seu próprio pai. O pai do Eder Mauro chegou a ser condenado por abusar de crianças menores de idade. Bora falar um pouco mais sobre isso, porque já que ele acha que um abusador tem de morrer, tem de ser punido, por que o pai dele não teve esse tipo de pronunciamento público vindo dele? Bora pro vídeo. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador, é uma maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. Inclusive, lembra vocês que quando batermos aqui mil membros ou a nossa meta do Apoia-se, eu vou começar a divulgar um curso por mês pra vocês, membros e apoiadores do canal, por 12 meses. Mas caso você queira colaborar pontualmente com uma doação apenas ou algo do tipo, tá aí o nosso Pix, você pode colaborar quando quiser, com o quanto puder e se quiser também. Eu quero falar com vocês sobre este deputado aqui, o Edemauro, que tem criado problema com frequência dentro do Congresso Nacional, em comissões importantes ali, tá? Ele com a peruquinha dele aqui, né? Falsa, mal feita, sei lá, como vocês queiram falar. Pessoal até brinca, chama ele de deputado peruquinha. Ele com frequência aqui cria problema. Alguns dias atrás, inclusive, viralizou um vídeo dele, porque ele falou exatamente isso que vocês vão ver e ouvir aqui, sobre a falecida vereadora Marielle Franco. Então, Marielle Franco acabou, porra. Isso gerou barulho, né? A lei gerou uma confusão. Inclusive, isso foi pauta das mídias sociais por alguns dias e tudo mais. E eu venho pesquisando coisas sobre ele há muito tempo. Eu já cheguei a fazer vídeo aqui, inclusive, no passado, mostrando que existiam denúncias contra ele, contra a família dele ali, envolvendo uma compra e venda de uma fazenda. Mostrei que já tinham várias denúncias contra ele ali, envolvendo também crime de tortura, violência, transfobia, homofobia e vários outros crimes que eram imputados a ele ali, como todo mundo que vive em Estado Democrático e Direito. Ele tem direito de presumir-se inocente, ter o contraditório e ampla defesa, inclusive, para evitar processo, né? Porque agora eles estão me assediando juridicamente. O espaço está aberto aqui para o deputado, para a assessoria dele. Se ele quiser vir explicar aqui, essa matéria aqui, eu vou colocar ela grande, tá? Ela pode ficar menor. Está publicada no blog do Pará Verdade. E eles trazem o seguinte título aqui na matéria deles. A biografia de um canalha. E nesse material aqui, eles fazem o levantamento de tudo envolvendo aqui a família do Eder Mauro, o próprio Eder Mauro, violência contra pessoas trans, desdenhar aqui da pandemia da Covid-19, só para vocês lembrarem aqui, tá? Esse foi o post que ele fez aqui na época da pandemia da Covid-19, onde 700 mil pessoas morreram, vítima ali de ações ou omissões do vagabundo genocida, chamado Jair Messias Bolsonaro, que ele apoia. E o deputado, à época, publicou isso aqui, ó. Pandemia é meu ovo. Que aí é um ovo, né? Um símbolo de um ovo. E aí, saiu respondendo ali, né, com essas ironias, né? O que ele fez aqui foi isso. Também tiveram denúncias contra ele, por exemplo, de outras ironias. Ele com a filha, mandando a filha, o filho, a neta, a sobrinha grávida para manifestações do dia 15 de março nas ruas. Depois teve um cunhado dele que faleceu, vítima de Covid-19, tá? E um caso que, para mim, chamou bastante atenção aqui, é que, como eu disse para vocês, o nome dele é atrelado há muito tempo à violência. Material publicado aqui, inclusive, no Congresso em Foco, assinado pelo Eric Motto, traz o seguinte. Matei mesmo, mas eram todos bandidos de Zé Adermauro a Glauber Braga. O deputado Glauber Braga criticou ele ali, né, sobre a questão de ele ter ali, né, um histórico de violência. Ele disse ali que o Glauber Braga tinha chamado ele de miliciano, disse que ele tinha matado muita gente, sim, mas eram todos bandidos. Só que tem um bandido, na análise deles ali, né, que, né, se ele usar a mesma régua, e eu vou dizer para vocês por que a mesma régua, tá? Em uma publicação feita agora, no dia 1º de abril, olha o que o Élder Mauro pensa de um rapaz que sequestrou e estuprou uma menor de idade. Uma menina de 10 anos, tá aqui, ó. Menina de 10 anos, sequestrada e estuprada, e morta por golpes de marreta, por um bandido já condenado por crime de estupro, mas que estava cumprindo pena na rua. Bandido bom é bandido na cadeira elétrica. E aí eu queria saber o que é que ele tem a me dizer desse indivíduo aqui, que segundo o entendimento ali da própria justiça, seria um bandido, né, já que foi condenado, tá? Ele já é falecido, o pai do Éder Mauro, certo? O Vivaldo de Jesus Barra, e ele foi condenado por abusar de uma criança de 11 anos de idade. Inclusive, tem um outro bolsonarista do Pará, muito conhecido, chamado Vlad Costa, que fez uma live, acho que há uns 3 anos atrás, 4 anos atrás, contando muitas coisas sobre a família do Éder Mauro, o Éder Mauro, o filho do Éder Mauro, que já teve ligação lá com a Secretaria de Segurança Pública, se não me engano, era com o Detran, algo do tipo assim, mas eu recomendo que vocês assistam esse vídeo, porque é bolsonarista denunciando bolsonarista, não sou eu, tá? E lá ele traz uma história de que quando o pai do Éder Mauro foi condenado, ele supostamente teria pego um helicóptero para poder dar, entre aspas, fuga ao pai. Quem disse isso não foi eu, tá? Quem está dizendo isso é o Vlad Costa, eu só estou trazendo aqui as palavras dele, e vocês podem checar tudo isso lá no vídeo dele, o Éder Mauro tem um espaço aberto aqui para ele, se ele quiser vir desmentir esse ponto, se for mentira, mas uma coisa que ele não pode desmentir é esta decisão judicial que está aqui, ó. Pai de Éder Mauro, condenado por estupro de vulnerável. O curioso da história é que Vivaldo nunca cumpriu um dia sequer de pena, sendo presa pelo crime Patrícia de Oliveira, que era a mãe da vítima. E aí vamos ler aqui, tá? Sentença condenatória de estupro de vulnerável. Vivaldo de Jesus Barra, e aí tem o nome ali, né? Ilustre representante, brasileiro, casado, tem ali o endereço onde ele vivia e tudo mais. E aí tá aqui, ó. Ele passa por um procedimento criminal investigativo que a menor, e aí tem o nome da menor que eu não vou citar aqui, então com 11 anos de idade, filha da condenada Patrícia de Oliveira, era induzida pela própria mãe, aí sozinha na casa de Vivaldo Barra, localizada, aí tem o endereço ali, próximo do quartel do Corpo de Bombeiros, sobre o pretexto de apanhar alimentos. E que a acusada, a meretriz assumida, era bem ciente das interações libidinosas de Vivaldo em prejuízo da integridade sexual da filha, e utilizava a menor como moeda de troca, obtendo de Vivaldo Barras, também seu cliente, gêneros alimentícios em troca da satisfação da lascivia sexual com a filha. No primeiro semestre, os autos constam o julgamento procedente, o pedido formulado à denúncia para condenar o réu Vivaldo Jesus Barra, anteriormente qualificado como inculso nas sanções previstas. Ele faleceu, não cumpriu nenhum dia, até onde eu tenho informação ele já é falecido, não cumpriu nenhum dia dessa sentença. Nesta matéria que está divulgada aqui no Pará, verdade, vocês podem ler a decisão completa, eu botei em página maior aqui, porque tem alguns dados pessoais, então eu não quero que vocês acessem esses dados pessoais para evitar algum tipo de problema, mas aqui tem denúncia de esquema, aqui envolvendo pessoas da família dele que supostamente foram nomeadas para alguns cargos e não teriam ali tido, não teriam comparecido um dia sequer para trabalhar, funcionários supostamente fantasmas que fariam parte do gabinete dele ali, está tudo aqui nesta matéria que eu vou deixar para vocês ou pelo comentário fixo. E por que eu estou trazendo isso para vocês aqui do Eder Mauro? Porque o Eder Mauro é o reflexo do que é o bolsonarismo, a narrativa de que bandido bom é bandido morto, bandido bom é bandido na cadeira elétrica, é boa quando o indivíduo que é tido como bandido não é seu parente. O irmão do Eder Mauro, inclusive, chegou até a ter um nome envolvido ali em investigações, em suposta fraude no auxílio defeso, e outras denúncias que foram feitas contra ele ali, ele teve o direito de se manifestar legalmente, está lá tentando provar, já provou se ele é culpado e inocente, mas enfim, só para mostrar para vocês como é que funciona o universo dos bolsonaristas. Denúncias como estas aqui do Eder Mauro, eu tenho várias outras, eu poderia mostrar mais coisas que tem nessa matéria aqui, mas lamentavelmente eu fui processado por um deputado bolsonarista da região, mais abaixo do Brasil, mais ao centro-oeste ali, e mais ao sul também, dependendo de como é que eu possa dizer aqui, para não ficar tão claro quem é a pessoa, e eu fui condenado, porque o magistrado entendeu que eu cometi infração legal, por ter faltado uma audiência, que eu nem fui notificado para audiência. Só para vocês terem noção de como é que está funcionando parte do judiciário brasileiro, contaminado pelos ideais bolsonaristas, barra olavistas, porque uma das estratégias que o Olavo de Carvalho apresentava era que esses indivíduos deveriam se infiltrar sim nessas instituições. Aí agora eu queria saber do Eder Mauro se ele pensa a mesma coisa, teve entrevistas dele dizendo ali, inclusive que ele uma vez aconteceu uma situação grave com a sobrinha dele, se não me falo a memória, ele disse também que o indivíduo deveria morrer, ser esquartejado, isso e aquilo, eu queria saber o que é que ele pensa, o que é que deveria acontecer com o pai dele, né? O Eder Mauro, que é esse cara que a gente mostrou, né? Brabão, acabou porra, na coisa da Marielle acabou, né? Olha lá, a Marielle acabou, acabou porra, dessa postagem aqui também que ele disse que bandido bom é bandido na cadeira elétrica, eu queria que ele me explicasse o que é que ele faria com esse indivíduo aqui que de acordo com a condenação, supostamente, seria bandido, né? Qual destino, Eder Mauro, que você traria ali para o senhor Vivaldo de Jesus barra, caso ele pudesse cumprir ali ainda a sua sentença criminal? Qual destino você traria pra ele? Cadeira de roda ou cadeira elétrica, empalamento, fuzilamento, qual destino? Vamos ver até onde vai a narrativa de vocês, se a história do bandido bom é bandido morto, é pra todo mundo, ou quando o suposto bandido é próximo a nós, essa narrativa fica aí por terra, tá? Eu vou deixar pra vocês a matéria, pra vocês poderem ler lá, completa, é muito interessante a matéria, tem muita coisa aqui, é um dossiê, tanto que a matéria traz aqui, né, o título de o seguinte, Eder Mauro, a biografia de um canalha, e aí vocês podem ler a matéria completa lá, parabéns ao pessoal do Pará Verdades, sigam também o vídeo lá que eu te falei do Vlad Costa, eu vou ver se eu deixo no primeiro comentário fixo, que lá tem denúncias mais graves ainda, mas aí eu não posso assumir a responsabilidade por denúncias alheias, né, já que como eu disse, eu tô sendo processado, tem muita denúncia que eu tenho aqui, que eu deixei de lado, que eu não tô fazendo, eu trouxe esse negócio do Eder Mauro, mas tem algumas denúncias na matéria que eu poderia mostrar aqui pra vocês, mas eu não vou mostrar, porque até eu ter um suporte financeiro pra poder custear processo, pagar a indenização em caso de condenação, eu não posso ultrapassar alguns limites, porque segunda-feira, por exemplo, eu vou ter de desembolsar R$ 1.350, pra poder pagar ali um documento público, pra eu recorrer da condenação que eu sofri do deputado bolsonarista que me processou há alguns meses atrás, então até que a gente tem um suporte aqui financeiro, eu não tenho como fazer mais denúncias, mas a matéria vai estar no primeiro comentário fixo e vocês podem analisar. Bandido bom é bandido morto? Estuprador é uma aberração, mas quando esse indivíduo que é acusado de ser estuprador é nosso pai, como é que a gente enxerga isso? Né, Eder Mauro? Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais, tudo que eu falei pra vocês vai estar fixado no primeiro comentário fixo e como eu sempre digo pra vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errada a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Açaré. Até nosso próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho